Vem Rodriguinho pela esquerda, vem na velocidade, Rodriguinho rolou para Caleri, está na área, o número rola para o Luciano, bateu, gol, laço tricolor, Luciano, Luciano, número 10, um golaço no Morumbi, Rodriguinho arrancou pela esquerda e rolou para o Caleri, mais uma assistência do Caleri, anota aí, Caleri rolou para o Luciano, ele bateu firme no ângulo esquerdo do goleiro Bento, vira o jogo, São Paulo, São Paulo 2, Atlético para o da S1, gol, tricolor!